Agora é o seguinte, vamos elevar o nível deste programa? Vamos! A gente percebeu, não é? Tava na hora de elevar. Não, vamos sofisticar essa parada. É a hora do Sequeteste. O nosso campeonato que mede a inteligência das celebridades brasileiras mostra todo o esplendor cerebral. Toda a capacidade magnífica dos nossos convidados. O de hoje foi motorista de Ângela Maria, virou cantor, virou vereador, tentou ser deputado federal, não conseguiu. Continua vereador em São Paulo, o grande Agnaldo Timóteo. Olha o encontro, olha, Rafinha, olha. Mas não ia melhorar. Mas olha o encontro que nós vamos proporcionar ao telespectador. Agnaldo Timóteo e Rafael Cortes. Eu vim aqui só pegar meu dinheirinho. É um café com chocolate, não é isso? É um leite com café. É um café com bobagem. Café! Café com bobagem. Olha isso! Um homem, uma lenda, um cantor. Acima de tudo, um homem do Brasil. Ele que consagrou o sucesso de agora estar sozinho no quadro, pensando na solidão do artista. Enquanto eu me recupero de um grande peleque na noite anterior. Como vai? Eu tava bebendo. Bebendo foi, isso é uma coisa muito ruim. Era uma delícia, porque tinha umas loiras. Bebendo o quê? Um refrigerante, um licor. Um vinho francês chamado Sangue de Boa. É uma alegria poder falar com você. Você sabe o que representa o programa de vocês para todos os brasileiros. Eu morro de vergonha dos meus colegas quando chegam lá e levam uma costa. Hoje é a minha vez. Então foi errado. O repórter inexperiente deixou o senhor fulo da vida, não foi? Não, não, porque você sabe, eu fiquei, tanto que eu fui muito diplomático. Parece que eu estava, era um, foi uma pessoa de fronte sozinho. Eu era, mas fui diplomático, em outros tempos. Mas você sentava porrada ali, né? Em outros tempos eu seria bem diferente. O senhor é tão preocupado com as crianças que quis homenagear um ídolo da criançada, dando o nome de Parque Ibirapuera com o Parque Michael Jackson? Não, você sabe que o que eu sugeri, lamentavelmente, foi profundamente mal interpretado. Ninguém foi igual ao Michael Jackson. Ninguém, ninguém, ninguém. É que o senhor não me viu dançar, gostaria de ver? Não, 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 não. Passa ali perto. Canta aí, canta aí, gente, quem sabe? A música, o thriller. Aguinaldo Timóteo, que também é vereador, começando agora o GQTF. Já, agora, Aguinaldo Timóteo. Pergunta número 1. Categoria rodando na tela, tem aqui embaixo do seu nariz, passando várias categorias. Você está no marido de dadinha, escolher a sua. Só dá uma dedadinha aqui, ó. Ó, história, cultura geral. Isso daqui, pim, pim, dá uma dedadinha. Me dá a número 3. A número 3, a pergunta é cultura geral. Qual a cidade mais antiga do Brasil? É, por exemplo, Santa Cruz. Tá errado, tá? Eu só vou te avisar, mas você quer ficar com ela mesmo? Já falou que é a Santa Cruz, mas é a Santa Cruz, né, vereador? Santa Cruz. É, por exemplo, é a Santa Cruz, a Santa Cruz, a vereadora, Aguinaldo Timóteo, está errada. São Vicente. De coisa velha eu já entendi, é amigo da época. Não, não, não. Eu não gosto de que me chamem de velha, eu sou menos jovem. Você está desde 82 na carreira política. Desde 82. Eu tive muito mais voto que tirinica. E eu sobrevigo fazendo a pergunta número 2. Bom, bom, bom. Categoria na tela para você escolher. Vereadora, só dar uma dedadinha aqui. Bom, bom. Menino, menino, doma. Bem, bem, bem. Tá rodando aqui. Opa, muito, muito bem. Não foi um do artístico, não. Caiu política. Qual o primeiro nome do nobre deputado tirinica? Nós falamos dele agora. Uma homenagem a Gal Costa, pelo vereador Aguinaldo Timóteo. Alguém sabe dos meus colaboradores o primeiro nome? Os colaboradores agora são cegos, surdos e mudos. Eles são do filme do Meirelles, sabe sobre a cegueira. Paranã-pampã e eu vi isso. Francisco, Francisco, me lembrei agora. Francisco, o nome do primeiro nome de tirinica. Me lembrei agora. Olha só, eu lembrei agora. Eu olhei ali e vi que está lá. Francisco, o nome do primeiro nome de tirinica. Na memória do vereador Aguinaldo Timóteo, tem nome, cara. Está ali no cantinho, segurando um envelope. Muito obrigado, memória. Ele não falou nada. A resposta do vereador Aguinaldo Timóteo, a Francisco está exata. Só pra você eu cantarei. Pergunta número 3. Vereador Aguinaldo Timóteo, cantor das multidões. Futebol, futebol. Não vai ter, dá uma dedadinha aqui. Futebol. Futebol, vem, 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 vem. Tá passando, tá passando aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá lá embaixo. Futebol não é, mundo excelente. Eu tenho que fazer, mundo das celebridades, a pergunta é, como se chama a primeira filha da Madonna? Você sabe que eu nunca ouvi uma música da Madonna? Eu vou cantar uma pro chora, quer ouvir? Quer ouvir, quero. A primeira filha da Madonna, Luiz. Ele tentou, ele falou, ele tentou só o papo. Eu sou que pegou errado. Não, a resposta está errada. Lourdes, meu amigo. Lourdes. Agora vamos para a pergunta número 4. Preparado, vereador? Pergunta número 4. Segura na tela para você escolher, Aguinaldo Timóteo. Está olhando as categorias. Ali, ali, política. Política. Vendedor, vendedor. Política. Foi a história. Após a declaração da independência, quem passou a governar o Brasil? Olha, vou te dar uma dica preciosa. Apesar de parecer que sim, ainda não era o Sarney. O Sarney governa o outro. Deodoro da Fosseca? Deodoro. Com D ou com T? É Deodoro da Fosseca? É Deodoro. Não sei, vamos ver. Eu fico com Deodoro da Fosseca. A resposta é... Rasa! Foi Dom Pedro I. Todo mundo quer saber o que o vereador Aguinaldo Timóteo gosta. Quem você se encanta? Por quem você desejaria dividir momentos lívidos e lênguidos? Quando fecha a porta, só eu e quem entra junto. Conto para ninguém. Oh, menino! Agora a pergunta número 5. De duas, uma. Ou o senhor escolhe a categoria. O senhor queria tantas vezes uma categoria como arte, alguma coisa assim. Ou o senhor vai para a pergunta coringa. Me dá a coringa, me dá a coringa. A coringa. Pergunta coringa vale o dobro de ponto. Se acerta, se erra, dobro de ponto, se erra. Um, dois e... Chaca, a categoria é... Ciências, pergunta número 5. Como se chama um polígono que tem nove lados? Caramba! Caramba, eu nunca fiz isso no torno mecânico. Nunca fiz nove lados. Que coisa incrível. É porque nós temos sextavado, oitavado. Eu não sei. Quando sobeu de muito, ela está travada. Para de consultar o c*** daqui, esse aparelho. Vem cá. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Vem aqui, vem aqui. Como é que é o nome? Esse é o André. Olha para lá, olha para lá. O Rony Bom, quando era aqui, pode parar para lá. Está sofrendo, pode sobrar ainda. Valeu, mano. E o resultado do CQ Test, do vereador, cantor e mestre das artes, Agnaldo Timóteo, é 141. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei, quando turei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. E o Rony do CQ Test é, em primeiro lugar, a Caetanice Camonina de Caetano Veloso, 312 pontos. Em nono lugar, Perino, 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 Agnaldo Timóteo, 141 pontos. Em trigésimo e último lugar, as agulhadas felinas de Ronaldo Esper, menos 134 pontos. Olha, não sei não, não sei não, décimo lugar, eu, parece que eu vi na nossa fuça, o cara roubou ali, entrou o assessor, foi marmelada, foi marmelada, foi marmelada, foi marmelada. Tá, olha, é polêmico o negócio, o que você acha? Eu acho que isso desmoraliza completamente esse programa. Desmoraliza o CQ Test, que é um quadro sério deste programa, esta marmelada. Eu vou falar o seguinte, o que nós fazemos agora? Eu, pra mim, eu desclassificaria. Eu, pra mim, eu tiraria o CQ Test do hora pra cima, pelo amor de Deus. Vamos lá, alô, senhor diretor, o que a gente faz? Timóteo, desclassificado. E o pior de tudo, desclassificado, um argentino. Timóteo, desclassificado.